Música Pois é, e hoje a cidade de Itabuna completa 110 anos de emancipação. Itabuna, que é conhecida como referência de polo comercial em toda a região do Sul, também é braço de vários grandes artistas. Vamos acompanhar a reportagem. Música Falar de Itabuna é falar de uma cidade que não para. Música Polo comercial referência em toda a região Sul da Bahia, Itabuna nasceu a Raial de Tabocas em 1849, com o surgimento de uma via de acesso à margem esquerda do Rio Cachoeira. Música A cidade pertencia a Ilhéus. Os primeiros inscritos relatam que o nome Itabuna foi escolhido em 1904, durante uma reunião acalorada no Palacete de José Firmino Alves, fundador da cidade. Mas a tão sonhada emancipação política da vila, que já ganhava ares de cidade grande, veio em 1910. A historiadora Janete Macedo explicou que o processo de emancipação foi longo. Os principais líderes da cidade, tem cabeçado por Firmino Alves, eles fizeram algumas tentativas de transformar o Arraial em vila e, posteriormente, em cidade. Então, a primeira, eles fazem uma petição ao Conselho Municipal de Ilhéus, porque Itabuna era, pertencia a Ilhéus. E o Conselho diz que a cidade não tem ainda todos, o espaço não tem ainda todos os aparatos necessários que caracterizariam uma vila, uma vila com um certo nível de decência. Então, há uma insatisfação muito grande, mas Firmino Alves passa a investir em dotar o Arraial com esses aparatos. Não existia um local que seria a futura prefeitura, e ele procurou investir, incentivar outros a investir, e ele próprio investindo para adotar a cidade em condições que pudesse ser elevada à categoria de cidade. Ao contrário do que muita gente pensa, a cidade já nasceu com vocação para o comércio, que se destacou antes da cacauicultura. É o comércio que faz mover, vamos dizer, surgir a primeira praça de Itabuna, porque o comércio de Itabuna se concentrava no que a gente chama hoje, que hoje é uma parte do cinquentenário, mas o nome dela era Rua da Lama. Então, o nome você já está vendo que era um terreno encharcado, etc. e tal, e isso dificultava as atividades comerciais. Os comerciantes solicitaram, então, ao conselho de Ilhéus, ao intendente de Ilhéus, fazer um aterramento, não o que seria a parte baixa hoje da Praça Otaciana Pinto, que todo mundo conhece como Praça Dami. Junto à cidade nasceram praças que fizeram história. A Olinto Leone, aqui onde eu estou, em 1905, era ponto de encontro entre jovens e de reuniões políticas que decidiriam os rumos da administração de Itabuna. Uma das praças primeiras que começaram a ser utilizadas foi o que é hoje, a Praça Dami, que na época era uma praça, não era como é hoje, claro, porque a parte baixa era uma verdadeira lagoa, que só mais tarde ela foi preenchida, e é o que é hoje, mas as mais emblemáticas sempre foram a Santo Antônio e a Olinto Leone. Era um lugar onde as pessoas se encontravam, principalmente no final de semana, os jovens, principalmente, iam para essa praça para se encontrar, para namorar, enfim, muitos casamentos acabaram saindo daí. A geógrafa Lourdes Berton escreveu vários livros que contam a história de Itabuna. Em um deles, ela relata o centro da cidade, em especial as praças, como símbolos da cultura e espaços de interação. A gente gosta de apelido, brasileiro gosta muito de apelido. Então, por que ela é chamada de Praça Camacan? Dizem que no início de Itabuna, principalmente no final de semana, vinham os índios, faziam suas barracas aí e ficavam esperando o dia seguinte por causa do comércio. Então, por causa deles, os índios Camacan, que nós sabemos que essa região foi uma região dessa trigo, dos índios Camacan, então, por isso ficou o apelido. Assim como as pontes, a gente chama Ponte Marabá, mas é Miguel Calmon. A Ponte São Caetano, mas é a César Borges. A avaliação da senhora como historiadora, inclusive, quais foram os principais avanços que Itabuna conquistou ao longo desses mais de 100 anos, professora? Olha, a cidade, ela continua sendo esse polo, eu acredito, certo? Mas acho que ela tem agora também ganhado muito espaço educacional. Nós temos uma faculdade de medicina, isso conta muito, né? Então, como polo educacional, Itabuna tem avançado bastante. O comércio, que era sempre tradicional da cidade, continua sendo um comércio. Agora, uma das áreas que eu acho que Itabuna não conseguiu se alavancar é na área industrial. Itabuna tem muita dificuldade de atrair investimentos. O polo industrial de Itabuna é muito micro, vamos colocar assim, para o que Itabuna representa. A cidade, estritamente comercial, também foi berço para a cultura da região sul. Embora Itabuna não tivesse espaços grandes para apresentações teatrais, alguns artistas já ensinavam peças que marcaram a arte. O Cine Ideal, o Cine Cataluna, todos esses, eles eram, vamos dizer, bivalentes. Eles funcionavam como teatro e funcionavam como cinema e como um lugar de show. Mas o que é que é o anseio da classe de artistas? Era ter um espaço onde eles pudessem fazer as suas montagens, fazer grupos de discussão, porque isso é muito importante, discutir as peças, pensar, remontar, ter um lugar para guardar os seus figurinos. Porque nesse Cine Teatro, eles faziam a peça, a peça acabava, depois tinha que sair dali, porque no outro dia ia ter uma exibição de filme. Então, era sempre um lugar provisório. Da arte ao carnaval de rua, Itabuna não foi diferente de outras cidades. Aqui, as primeiras manifestações também surgiram no final da primeira década do século passado. Em 1912, começaram os primeiros blocos de rua. O carnaval de Itabuna passou por mudanças. Em 1979, o carnaval passou a ser aberto pela lavagem do beco do fuxico. Tradição de jogar água nas pessoas e de lavar a rua Adolfo Leite, nome do beco. Geraldo Ribeiro é um dos criadores da lavagem Itabuna. Nossa entrevista foi no calçadão da Rui Barbosa, local que é tomado pelos fulhões durante a lavagem há 41 anos. A questão da lavagem do beco é um pouco emblemática, porque foi criada para a gente fazer uma homenagem a um beco de carnaval de Salvador, o beco Maria Paz, que era a abertura oficial. Então, um amigo nosso, que é engenheiro, ainda está vivo até hoje, Roberto Carlos Grudio Grover, conhecido como Malaca, ele estava fazendo a pavimentação do Jardim Primavera, que antes era Conjunto Urbis, e da estrada BA001 Canavieira Ilhéus. E sugeriu que a gente também, por ser um beco muito folclórico, muito diferenciado na cidade, que a gente também criasse esse vínculo, fizesse uma homenagem ao beco Maria Paz, abrindo o carnaval de Itabuna, que era também seguindo o calendário oficial da nação. O carnaval é como é uma festa móvel, então a gente seguia. Hoje nós já fazemos antecipado, que foi também uma ideia, um insight muito legal. A gente conseguiu antecipar, você trouxe as atrações que tinham um custo muito elevado para o período mesmo do carnaval, pelas coincidências, então foi um insight, uma ideia muito legal. E a gente, inclusive, conseguiu comprar essa ideia. E por falar em folia, seu Nilton, um dos fundadores do bloco Casados Irresponsáveis, garante. Não pensa em parar de desfilar. Eu estou fazendo tudo aquilo que o meu coração teve a intensa vontade de realizar. Então, até hoje, eu ainda saio do bloco Casados Irresponsáveis. O fundador foi Zito Codier, irmão do prefeito já morreu, Fernando Codier. Naquela época, saímos com 16 pessoas. Chegamos ao ponto de colocar na rua 245 pessoas. Mas, por um tempo, foi acontecendo, acontecendo, e o resultado diminuíram para a metade. Ele espera que a pandemia acabe logo e que a cidade volte a ter a alegria que leva milhares de pessoas à lavagem do beco. E o interessante é que estamos preparados, mesmo com esse problema que está havendo, com a saúde pública em todo o país, entendeu? Mas nós vamos para a lavagem do beco do chão. Isso é muito importante. Itabuna também é destaque na literatura. Foi em Ferradas, bairro da zona rural da cidade, que nasceu o escritor Jorge Amado, autor de vários livros reconhecidos mundialmente e com adaptações para o cinema, teatro e televisão. E por falar em destaque, a cidade foi marcada por histórias de mulheres como Maria Pinheiro. Ela foi a primeira mulher a vestir calça na cidade. Também foi a primeira dentista, profissão que a levou a ajudar milhares de famílias carentes. A secretária de governo, Maria Alice Araújo, era uma das melhores amigas de Maria Pinheiro. Ela acredita que a dentista deixou um legado de perseverança e caridade. Maria Pinheiro é um exemplo de mulher, um exemplo de doação, de caridade. Tanto que faziam brincadeira com ela e diziam, vai consertar o mundo, Maria Pinheiro. Porque onde tinha um problema, Dona Maria estava ali tentando resolver. Dona Maria trouxe ela e bevê para Itabuna, junto com a Alzira e o Zaru. Crianças, ela encheu o carrinho dela, o escorte dela vermelho e ela ia para os bairros entregar brinquedo para as crianças pobres. Maria Pinheiro morreu em novembro de 1997, aos 83 anos. Deu nome a um bairro, a uma escola municipal e a uma praça localizada em Ferradas. À frente do seu tempo, ela também foi a primeira a dirigir carro na cidade. O bairro Maria Pinheiro foi dado naquele tempo graças a Deus. Podia dar convida ao nome e o bairro Maria Pinheiro em homenagem a ela. A praça em Nova Ferradas, Maria Pinheiro, a principal praça tem o nome dela. A escola no Alto da Conquista do Maria Pinheiro é o nome de Maria. Dona Maria foi exemplo em Itabuna. A primeira mulher a usar calça comprida em Itabuna, a primeira mulher a dirigir, a primeira mulher dentista. Maria é minha referência até hoje. Eu a chamava de minha flor de manacá. O respeito que eu tenho a Maria Pinheiro é o mesmo que eu gostaria. Que todos que passaram e tiveram a oportunidade de conviver com Dona Maria, que lembrassem dela com amor, que é o que ela tinha, amor por a nossa terra. Naquele cruzamento do fórum, bateu. Dona Maria vinha como quem vinha da cinquentenária e Raimundo Lima, grande figura humana, um histórico também de Itabuna, e batem. Naquele tempo não tinha seguro de carro. Então foi uma confusão dos dois. E ela, fumando, dizendo que a culpa era dele, ele dizia que a culpa era dela e não chegava um denominador. Foi que foram chamar Fernando, Fernando veio correndo e disse, dois amigos, Raimundo, deixe que eu assumo o dano do seu carro. E Maria também, deixa a Maria sair daqui, mas pense, dois idosos. E todos dois cheios de direitos, vocês imaginem o que não saiu. Eu gostaria de ter uma cidade mais cuidada, certo? E uma cidade mais, menos desigual. Porque a gente observa que a cidade, ela cresceu muito na década de 80, principalmente com a crise do cacau, porque houve uma migração muito forte do campo para a cidade. E isso fez surgir muitos bairros, em que esses bairros não há nenhum tipo de infraestrutura. Então eu queria ver uma cidade mais igual, mais bem tratada. Cada um de nós que mora aqui nessa cidade, que adote a cidade, que cuide dela, porque ela é nossa, nós vivemos nela. Se nós não cuidar, não vem nenhum extraterrestre cuidá-la, não. Então vamos cuidar, ela merece que a gente cuide dela. É uma cidade importante, não só localmente, mas inclusive nacionalmente. Nós temos tanta gente importante que sai daqui, mas não é só isso. Desde o mais simples, todos somos cidadãos de Itabuna. Então vamos cuidar da nossa cidade, ela é nossa. Eu desejo para a cidade de Itabuna e para todas as pessoas daqui, todos os habitantes, porque inclusive eu sou filho adotado de Itabuna, né? Eu me vi muito aqui. Que abra mais o coração e ame mais sua cidade, porque eu amando sua cidade, veja mais seu povo, veja mais as pessoas, que essa cidade ainda tem um futuro muito grande e ela vai nos surpreender sempre. Esperamos que no próximo ano que a gente tenha um dia da cidade com mais paz, com mais participação, com mais amor e com a nossa cidade, com o nosso povo mais feliz, meu povo de Itabuna. Um beijo no coração de todos. Um beijo à TV Record por estar respeitando os ícones da nossa cidade. Um beijo no coração de todos.